Uma canção passou no rádio Alguém que julgou que era para si em particular Que a canção estava a falar E quando a canção morreu na frágil onda do ar Ninguém soube que ela deu O que ninguém estava lá para dar Um sopro, um calafrio Raio de sol no refrão Um nexo enchendo o vazio Tudo isso veio numa simples canção Um sopro, um calafrio Raio de sol no refrão Um nexo enchendo o vazio Tudo isso veio numa simples canção Uma canção passou no rádio E quando o seu sentido se parecia apagar Nos ponteiros do relógio Encontrou num sexto andar Alguém que julgou Que era para si em particular Que a canção estava a falar Um sopro, um calafrio Raio de sol no refrão Um nexo enchendo o vazio Tudo isso veio numa simples canção Uma canção passou no rádio Habitou um sexto andar Noz no fim e feche Apoio de sol no afino E quando o seu sentido se parecia apagar E quando o seu sentido se parecia apagar